olá como vai espero que esteja bem seja bem vindos ao só ideias legais para você que gosta de reciclagem veja só essas ideias de cabeceira de pallet os pallets tornaram-se um material queridinho para quem gosta de decoração barata simples criativa mas muito bonita o pallet é uma opção perfeita para cabeceiras de cama com opções mais simples ou mais elaboradas para camas de casal ou de criança é muito simples e fácil de encontrar pallet pois é um material bastante acessível e que você pode conseguir sem gastar dinheiro é um material versátil que pode ser usado colocado na sua versão original pode ser desmontado cortado pintado o pallet é usado como base de transportes de mercadoria mas nem por isso ele perde a sua eficiência ele é excelente para trabalhos manuais e mesmo na sua versão mais simples é importante fazer um tratamento e lixar para diminuir as imperfeições e ficar com uma finalização mais bonita o estilo depende muito do gosto pessoal e também do espaço do quarto você pode optar por uma cabeceira simples pintar forrar tudo depende do gosto pessoal então se você gosta de inovar na corte de decoração use pallet para fazer uma cabeceira de cama e se é a primeira vez que você está vendo esse tipo de trabalho me diz aí qual a sua opinião a respeito deste trabalho se você gostou do vídeo foi inspirador para você deixa aqui o seu like me conta um pouquinho aí aonde está chegando esse vídeo de onde você é deixo aqui o meu abraço para você se você é novo no canal se inscreva para receber nossas novidades todos os dias um grande abraço e e até o próximo vídeo tchau tchau